Nesse vídeo vamos falar sobre ponteiros na linguagem C. Já aprendemos que a memória do computador se comporta mais ou menos como uma planilha eletrônica. Nós temos células e essas células são endereçadas. Por exemplo, essa célula aqui é a célula 2B. Essa célula é a célula 2C. E quando declaramos variáveis, nós estamos associando a uma certa célula um identificador para facilitar o acesso a essa célula, para que não tenhamos que ficar trabalhando com o endereço de memória. Então, por exemplo, nós declaramos aqui uma variável A do tipo inteiro. Nós estamos dizendo que existe uma célula que está associada a esse nome A. E aqui nessa célula eu vou guardar um valor inteiro. Acontece que na linguagem C nós também podemos ter um tipo chamado tipo ponteiro. Onde nós declaramos um tipo, por exemplo, inteiro. E nós colocamos um asterisco e após o asterisco o nome da variável, o identificador. Por exemplo, aqui eu vou chamar de p. Quando fazemos isso, estamos dizendo que p é um ponteiro para um inteiro. Significa que ele guarda um número inteiro? Não. Significa que ele guarda um endereço de memória e nesse endereço de memória deve ter um inteiro. Na nossa analogia aqui, seria como se eu colocasse aqui a variável p. E aqui, ao invés de guardar um número inteiro, eu vou guardar um endereço de memória. Por exemplo, eu posso colocar aqui o endereço da variável A, que no caso é 2B ou B2. Então, ao invés de guardar um número inteiro, eu guardo um endereço, B2. Fazer isso na linguagem C seria o seguinte. p recebe, não a variável A, mas o endereço da variável A. Lembra de ser a comercial lá do scanf. Endereço de A. Quando nós fazemos isso, estamos fazendo exatamente o que fizemos na nossa planilha. Colocando aqui na variável p o endereço da variável A, que é B2. Se for curiosidade, eu quero saber qual é o endereço que está na variável p. Basta dar o printf. E eu vou usar aqui a conversão percentual p, que é a conversão para endereço de memória. E vou imprimir o p. O endereço é esse aqui. Esse número hexadecimal. Então, ponteiros na linguagem C não é um bicho de sete cabeças. Basicamente isso que eu expliquei. O ponteiro vai guardar um endereço. O endereço de uma variável. No caso aqui, B2, que é o endereço que está associado à variável A. O que complica na linguagem C é apenas a sintaxe. A sintaxe de ponteiros na linguagem C não é uma sintaxe muito clara, porque ela reutiliza alguns operadores, como o asterisco. E aí acaba ficando confuso, porque o asterisco já é utilizado para a multiplicação. E agora, vamos aprender que em alguns contextos ele não está multiplicando, e sim determinando um ponteiro. Vamos fazer o seguinte teste. Vamos fazer aqui A recebe 123. E vou imprimir o valor de A. Vou colocar aqui A igual percentual D, que ele é um inteiro. A. Aqui eu vou colocar P igual percentual P, que ele é um ponteiro. Vou executar. Vamos colocar um barra aí. Pronto, está aqui. O A é 123 e o P é esse número aqui. O que é que ponteiro nos permite? Eu posso acessar o conteúdo de um endereço de um ponteiro através da seguinte sintaxe. Coloco asterisco P. Asterisco P é um inteiro. Eu posso atribuir aqui um valor inteiro, por exemplo, 555. Repare que se eu olhar para asterisco P, aqui eu estou dizendo que asterisco P é um inteiro. Então, eu posso atribuir um inteiro aqui. Qual é a semântica disso aqui? É colocar 555 no endereço que está sendo apontado por P. Voltando aqui para a nossa analogia, seria colocar 555 na posição B2. Então, vou na posição B2 e coloco 555. É isso que está sendo dito ali. Vamos executar e ver o que acontece. Executei e foi o que aconteceu. O A não é mais 123, o A é 555. Ou seja, eu consegui alterar o valor de A sem usar a variável A, através do seu endereço de memória. Revisando. Aqui eu coloquei uma variável A, que é do tipo inteiro. E a variável P, que é do tipo ponteiro, para um inteiro. Primeira linha aqui, eu coloquei P recebe o endereço de A. A partir desse momento, o que está gravado no P é o endereço da variável A, que é esse número aqui. Depois, fiz A receber 123. Então, na célula A, eu escrevi 123. Mas, logo em seguida, eu mandei escrever, não na variável P, mas no endereço que ele está apontando. O número 555. Como o endereço que ele estava apontando era da variável A, ele acabou sobrescrevendo a variável A. E aí, no lugar de sair 123 na variável A, saiu 555. A sintaxe dos ponteiros envolve-se dois operadores. O operador E comercial e o operador asterisco. O E comercial, quando você coloca antes de uma variável, ele indica que você quer pegar o endereço daquela variável. E não o conteúdo dela. E o asterisco, dentro do contexto de ponteiros, quando você usa na declaração, você está dizendo que você não quer uma variável daquele tipo, mas uma variável que é um endereço para aquele tipo. Quando você usa no bloco de comandos do programa, você quer dizer que você não quer usar aquela variável, mas o endereço que aquela variável, que é um tipo ponteiro, está apontando. Vou fazer só mais um teste, por exemplo. Se eu quiser fazer um scanf, eu vou ler aqui um inteiro, percentual D, e eu vou colocar esse inteiro na variável A. Já aprendi que eu tenho que colocar E comercial A. Mas o que aconteceria se eu colocasse no lugar de E comercial A, colocasse a variável P? Bem, ele vai colocar no endereço que o P está apontando. Ou seja, o P já recebeu E comercial A. Então, é a mesma coisa. Então, esse scanf vai funcionar lendo uma variável inteira e escrevendo na variável A, embora aqui não esteja escrito A. Vou parar na variável A. Então, para que serve ponteiros? Bem, ponteiros servem para criar estrutura de dados do tipo encadeada, uma lista encadeada, uma árvore, e também servem para manipular vetores através de alocação dinâmica. A criação de listas encadeadas vai ficar para outra disciplina, a disciplina do Instituto de Dados. Mas a gente vai usar bastante ponteiros na alocação dinâmica, na alocação dinâmica de vetores. Além disso, ponteiros também é importante na parte de modularização. Quando vamos aprender funções, aprendemos que precisamos usar ponteiros para fazer certo tipo de coisa. Vamos aprender isso quando estudarmos funções. Por enquanto, o que devemos aprender sobre ponteiros é essa sintaxe e a semântica atrelada.